Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Não sei em que horas que vocês vão ver esse vídeo, se é bom dia ou boa tarde ou boa noite. Mas, gente, eu cheguei aqui no Gaúcho e o meu pai e o meu cunhado vieram me ajudar a tirar as coisas ali de estrela. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Vamos começar pela carreira. Eu cheguei e o João estava pulindo ele. Olha isso! Vou mostrar aí para vocês. Olha, gente! Não, eu... Aí eu vi por dentro, né? Tava o João, a Roberta ali para mim ver. Por dentro ele é originalzinho. Painel de avião, mas inteirinho original. O dono é um rapaz, do lado de Palmeira ali. Palmeira é perto daqui da cidade. São Fontaninha, ó. Só as... As escadinhas estão aqui para o lado, amor, ó. Mas topo caminhão, hein? Parabéns. Parabéns porque... Ai, cuida, hein? E o serviço do João... Fui falar, né? O serviço do João é demais. O serviço do João é demais. Aí, eu queria mostrar para vocês. Estou aqui no... Está fazendo a luxo. A estrela está ali, ó. Eu não tirei os acessórios dele. É assim, essa parte de cromado da jetta, a buzina lá de cima. Isso aí eu não tirei. Nem vou tirar. Está sujo, né? Mas... Está aí, ó. Olha o pai e meu cunhado lá, ó. É isso aí. São 11 horas da noite e vamos para casa. Para casa descansar, que 6 horas da manhã eu estou acelerando. Vamos lá. Ué, cadê o pai? Deu oi, hein? O que é quando você está sujo, ó? Olha aí, ó. Eu já tinha tomado banho para dormir. Vem trabalhar? Olha a mudança aí, ó. Aí, ó. Tiramos a lavadeira da Helder. E agora o seu carninho para mim, que eu te tiro, né Lucas? Estou lá bravo lá. Por quê? Querendo dormir. Querendo dormir, que eu acho que está cansado já. Será que a Dona Lúcia está brava ainda? A Dona Lúcia está bem brava ainda, porque está lá nossa casa esperando? Está. Está toda hora mandando. Já estão vindo? Estão vindo? Estão vindo? Né? O Lucas, o sonho do Lucas não era caminhão. O sonho do Lucas só veio no caminhão. Ser motorista da Princesa dos Campos. Da 40 janelinhas. Olha o pai aí, ó. Diga aí que o senhor está tudo sujo também. Vem me dar serviço e não querem comer sujo ainda. Estão vendo? Isso é uma sacanagem. Uma hora dessa a gente tem que estar trabalhando. Não. Não. Aqui eu coloco todo mundo para trabalhar mesmo. Tem. Vamos embora agora? Vamos. Vamos chegar para casa agora. Ela disse que vai me pagar um. Vai me pagar um chope agora para me tomar. Vem aí, tenta aí. Descansar. Para me descansar. Nossa, já levei previso. Tchau para vocês, pessoal. Tudo de bom. Vamos descansar aí.